Aleluia! Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quero convidar os irmãos para abrirem as vossas bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 7. Quem aqui tem promessa de Deus na vida, levante sua mão por gentileza. É muito bom, é muito gostoso quando nós recebemos uma promessa de Deus, seja ela pela mão de um profeta, pela mão, por visões. Mas uma coisa que muitas vezes nos esquecemos, é que para chegar à promessa de Deus, há um preço a pagar. E é isso que muitas vezes não aceitamos. E por isso tem nascido uma geração frustrada, por não saber mais andar passo a passo, subir degrau por degrau. E acima de tudo e pior de tudo, não aceitar levar um não de Deus como resposta. Mas eu vim aqui para te dizer esta noite, se Deus te prometeu, nem faraó te impede de sair do Egito, amém? E aí, Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 7, 3 e 7 de Êxodo, os irmãos acharam? Diz assim a palavra de Deus. E disse o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no meio do Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Versículo de número 9, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E disse-lhe o Senhor, vai, porque certamente eu serei contigo. Amém? Amados e queridos irmãos, a Bíblia nos conta que o povo de Israel sofreu por mais de 400 anos de escravidão na terra do Egito. E os irmãos sabem que trabalho escravo não é um trabalho assalariado, não é um trabalho com remuneração financeira. Trabalho escravo nas minhas palavras, dizendo, o povo trabalhava simplesmente por um prato de comida e uma tenda emprestada para dormir à noite. O povo de Israel não ousava mais sonhar em trabalhar para conquistar os seus bens próprios. Eles não ousavam sonhar em trabalhar para dar bons estudos aos seus filhos. O povo de Israel era um povo frustrado, era um povo barrado por faraó. Era um povo que viu crianças nascerem do ventre de sua mãe, morrerem de velho ainda escravizados na terra do Egito. São aquelas situações na nossa vida em que o tempo vai passando e vimos as coisas acontecerem. Achamos que não tem mais a solução para a nossa vida. E muitas vezes não vimos saída nem escape. Mas eu te digo uma coisa, Moisés vem aí enviado por Deus e logo, logo você sairá dessa terra para a terra prometida. Quando Deus aparece a Moisés, ele diz a Moisés, Moisés, volta a terra da tua criação. Pois eu te usarei para tirar o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Quando Deus faz essa prometa ao povo, tem três situações que me chamam a atenção. E me faz entender pelo menos um pouco da personalidade e do caráter de Deus. Eu entendo aqui, trago para a minha vida, que quando Deus promete ao povo de Israel, a esperança volta aos olhos de Israel. Parece que o movimento de dentro do Egito muda. Até agora, outrora o faraó, que todas as tardes tirava o seu descanso. Agora ele é incomodado todos os dias por aqueles dois chatos, Moisés e Arão. Clamando pela libertação do povo de Israel. A esperança volta aos olhos do povo. Agora é um povo que sonha com a terra prometida. Segundo a situação que me chama a atenção, é que todo o cumprimento da promessa, ela procede um sacrifício. O sacrifício precedendo a promessa, a gente chega à conclusão de que o povo precisava passar pelo deserto para chegar à terra prometida. O caminho que liga a terra prometida, o Egito da terra prometida, é o deserto. E o deserto é onde nós não aceitamos para o cumprimento da nossa promessa. O deserto, a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. E esses poucos escolhidos, eles conseguem atravessar esse deserto. Mas alguns, é nesse período, é nesse meio, é nesse meio do caminho, que eles desistem e morrem por lá. Deserto é lugar de sofrimento, lugar de solidão. É onde somos provados. É onde estamos cercados por amigos de Jó. Mas deserto também é lugar de provisão. Deserto é aquele lugar que nos dias quentes, com aquele sol escaldante na nossa cabeça, Deus é a cortina de fumaça que cobre o sol para refrescar a nossa cabeça. Deserto é aquele lugar que nas noites frias, cortantes, Deus é a coluna de fogo que nos sustenta e aquecendo para caminhar mais um tanto. No deserto é onde aprendemos e onde vimos os milagres acontecerem. Ninguém pode ser moldado antes de passar pelo deserto. As situações são difíceis. Quem está com a barriga cheia, ele rejeita facilmente um prato de comida. Mas quem padece fome, dá valor a um simples pedaço de pão. A gente, para dar valor às coisas pequenas, nós temos que perder tudo. Tudo tem que ser tirado de nós. É o deserto de nossa vida. E temos que aceitar. Se você quer sua bênção sem deserto, você não vai receber. Ou você aceita entrar no deserto hoje, ou você desiste da tua bênção. Terceira situação que me chama a atenção. É que Deus sempre revela a promessa, mas Ele não revela o sacrifício. O povo jamais imaginava que caminharia 40 anos no meio do deserto. Porque se Deus tivesse revelado isso ao povo, o povo desistiria de sair do Egito. Se Deus tivesse dito para você o que você teria que passar até aqui, você já teria desistido da sua bênção. Se Deus dissesse para você o que você vai ter que passar na sua vida, você desistiria hoje mesmo. Agora o povo é expulso do Egito. E surge aquela pergunta, como que o mesmo faraó, que suas gerações por mais de 400 anos que escravizaram aquele povo, por simplesmente uma mão de obra praticamente de graça. Agora é o mesmo faraó que expulsa o povo de Israel. O que eu aprendo aqui é que quando Deus manda, até Satanás tem que obedecer. Quando Deus manda, nem faraó pode nos segurar na terra do Egito. Porque quem nasceu para ser vencedor em Canaã, jamais morre como escravo na terra do Egito. Aleluia. Agora o povo saindo da terra do Egito. Eles encontram uma barreira. O mar vermelho. E o diabo está lá, lançando no ouvido do povo. É por falta de cova que Deus trouxe vocês para morrer aqui? É por falta de cova no Egito que Deus permitiu vocês chegarem aqui? Quando Satanás te lançar essa pergunta, responda para ele com outras duas perguntas. Quem você acha que colocou esse mar aqui? Segundo, quem você acha que guiou o povo até lá? Se Deus te guiou até lá, não é para você morrer nessa barreira. Não lute contra essa barreira. O povo não atravessaria nada. Mas por que que Deus coloca essa barreira? Por que que Deus permite se eu não consigo atravessar? Quem disse que é para você atravessar? Não é para você passar. Mas por que então que Deus coloca as barreiras? É porque quando você chegar lá no final, Deus não quer você batendo no seu peito e dizendo, eu atravessei a nado. Deus quer você erguendo as suas mãos e dizendo, se não fosse Deus ter aberto aquele mar, jamais eu teria chego aqui. Resumindo a minha mensagem, se você desistir hoje, daquilo que Deus te prometeu, tudo que você chorou foi em vão. Se você desistir hoje, de atravessar esse deserto, tudo aquilo que você sofreu foi em vão. Caminhe mais um pouco. Porque quem está no deserto é porque já saiu da terra do Egito. E se você saiu do Egito, o destino é Canaã. Amém? Entrego essa mensagem em nome do Senhor Jesus.